Você certamente já viu essa imagem reproduzida em inúmeros quadros, utensílios e camisetas. Trata-se da pintura O Beijo, de Gustav Klimt, feita entre 1906 e 1907. Nesse vídeo, eu vou falar sobre cinco curiosidades sobre essa obra. 1. Klimt fez parte do movimento da secessão vienense que pretendia romper com o conservadorismo e conciliar as várias manifestações artísticas, como a pintura, a escultura, a arquitetura e a decoração. Nesse contexto, a obra de Klimt é extremamente decorativa, mas também muito afrontosa. Ao mesmo tempo em que ela valoriza os elementos decorativos e, não à toa, Klimt foi muito solicitado para compor ambientes, a sua obra retrata como poucas a nudez, a sensualidade e o erotismo. Por causa disso, ela muitas vezes chocou o público que ainda não estava preparado para esse tipo de abordagem. 2. O Beijo foi pintado durante a fase dourada do pintor, que se estendeu ao longo da primeira década do século XX. Os fundos dourados ajudam a conferir bidimensionalidade às pinturas, ou seja, não há intenção de criar uma noção de perspectiva. Assim, as imagens não passam uma sensação de realidade, mas de um ambiente sobrenatural. Uma possível influência para o seu fascínio pelo dourado foi o fato de seu pai ter sido ourives e ter lhe ensinado a usar as folhas de ouro. Outra fonte de inspiração foram os mosaicos bizantinos, que ele estudou com profundidade durante uma viagem feita à Itália em 1903. 3. Clint usa alguns simbolismos na pintura do beijo que podem passar desapercebidos. Por exemplo, as plantas douradas que contornam os pés da mulher, que são conhecidas como erva de Parnaso, é um antigo símbolo da fertilidade. Nos mantos que envolvem os corpos dos amantes, podemos perceber como ele representa o masculino, mais opulento, composto com formas geométricas e viris, e mesmo fálicas, e o feminino, com delicados padrões circulares. 4. Acredita-se que o beijo seja o retrato do próprio pintor e de sua musa e companheira, Emile Flogge. Emile tinha um ateliê de costura, conhecido em Viena pela modernidade e a criatividade de suas peças. Por exemplo, as longas túnicas e capas com padrões que foram eternizadas nas pinturas de Clint, inclusive no beijo. E é possível também que o pintor tenha contribuído para a confecção de alguns dos tecidos usados por Emile em suas criações, o que mostra uma mútua e riquíssima influência entre o casal. 5. Em 2013, o artista sírio Taman Azan replicou a obra em uma parede de um edifício bombardeado em Damasco, na Síria, como uma forma de protesto contra a guerra. Viu como é interessante compreender uma obra de arte dentro do seu contexto histórico e social? Clique no link que está na descrição desse vídeo e assista a uma apresentação onde eu falo sobre o meu método dos quatro olhares, que é uma forma de aprender história da arte que facilita o entendimento e a memorização sobre os diversos estilos artísticos e o contexto por trás deles. Um abraço! O que é isso? Vamos lá.